Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falo desta balança, a Prozis Sensitive Mini. É uma balança minimamente inteligente, faz muita coisa, vocês podem ligar à aplicação da Prozis e não é assim muito cara. Vamos lá ver isto com calma. Malta, aqui está ela, a Sensitive Mini. É uma balança inteligente, é a mais barata balança da Prozis, custa 36€. Eles têm uma que é a Sensitive normal e que custa 60€. Existem algumas diferenças entre elas. Primeiro no tamanho, esta é Mini, é realmente mais pequena e de resto as duas fazem muitas coisas interessantes. O que é que esta balança faz? Ela, obviamente, dá o vosso peso, dá ainda o índice de massa corporal, a quantidade de água que vocês têm no corpo, a vossa idade metabólica, o vosso metabolismo basal em repouso e também a porcentagem de gordura no corpo. Esta balança é interessante porque ao dar-nos estes valores nós conseguimos ter uma melhor noção da evolução do nosso corpo. Se estivermos a fazer uma dieta, estivermos a fazer exercícios, estivermos a tentar ganhar peso, estivermos a tentar perder peso, queremos mais músculo, menos água, pá, o que for. Por aí, nós conseguimos ter uma maior perceção com balanças destas. Eu gosto deste tipo de balanças porque me dá esse controle para quando estou a fazer exercício perceber se estou a ganhar músculo, se estou a perder músculo, se estou a hidratado, se estou a ganhar gordura, o que for. Como é que isto funciona? Vou explicar isto, pá, de forma o mais simples possível. O que temos aqui é uma balança onde nós vamos pôr os pés aqui e ele vai passar a eletricidade de uma perna para a outra. Basicamente é isto. Nós temos aqui os dois pés, a eletricidade passa por aqui, chega mais ou menos até à nossa cintura e volta para aqui. E porquê? Porque por uma questão física a eletricidade vai sempre tentar arranjar o caminho mais curto possível e, portanto, ele a partir do momento que chegar aqui à nossa junção da cintura vai disparar para baixo e chegar aqui. A CNE, quanto mais rápido isto for, mais água o nosso corpo tem porque a água é o nosso melhor condutor de energia dentro do nosso corpo e 80% ou 90% dos nossos músculos são água. Portanto, o que é que ele percebe? Ele percebe, consoante mais ou menos a nossa altura, qual é que é a quantidade de osso que nós temos, vê o peso que nós temos e depois a seguir vê então o que é que falta daqui. Tirando o osso, o que é que falta? Eu tenho este peso e, consoante a velocidade, ele diz qual é a quantidade de massa muscular que nós temos e o resto será então gordura e outras coisas. Como é óbvio, isto não é completamente linear porque nós temos órgãos, temos outras coisas pelo meio. Estas balanças são boas, não são tipo mega profissionais. Porquê? Porque ao fazer o tal caminho o mais rápido possível, acaba por não passar por toda a parte do corpo. O que faz, por exemplo, com que as mulheres nestas balanças tenham sempre uma porcentagem de gordura corporal ligeiramente mais alta porque as mulheres têm tendência a acumular gordura mais nesta zona das pernas enquanto o homem mais na zona da barriga e a eletricidade não vai passar tanto por essa zona. E mesmo aqui, não muito. Portanto, não são espetaculares, mas se usarmos sempre a mesma balança vamos percebendo a nossa progressão. Mesmo que esta balança esteja a falhar por 0,2%, 0,3%, 0,5% o que for, ela vai ser consistente com a sua medida e nós vamos conseguir perceber a nossa progressão. E isso é o mais importante. O mais importante, se calhar, não é saber se eu tenho 13% de gordura. O mais importante é eu saber durante este mês se eu conseguir retirar 0,5%. Portanto, o ideal é usar sempre a mesma balança, sempre na mesma altura do dia. Portanto, o ideal, se calhar, de manhã, não depois de comermos, nem depois de fazermos exercício. Isso não faz sentido nenhum. E, se vocês estão atentos ao canal, vocês devem ter visto que eu aí há uns tempos fiz uma análise do smartwatch da Prozis. Vocês ligavam à Prozis Go e, a partir daí, vocês tinham o seu, o exercício, o vosso exercício passado para lá e, a seguir, também podem ter o peso. E, para vocês, podem fazer a junção das duas coisas. Isso é o mais interessante nesta aplicação. E, por isso, é que eu acho que esta balança faz todo o sentido com o relógio e o relógio faz sentido com esta balança. A cena é nós termos na mesma aplicação, de forma a conseguirmos perceber os padrões e os resultados, percebermos que, ok, eu fiz este tipo de exercício e, no dia a seguir, pesei isto. Eu fiz este tipo de exercício e, no dia a seguir, pesei isto. Ao fim de umas semanas a fazer estes exercícios, pesei isto. Isto é, provavelmente, o melhor que esta balança tem. É a junção da balança com o relógio. Porque os dois juntos estão na Prozis Go e a aplicação é espetacular. Para vocês perceberem os padrões, a vossa evolução, para vários níveis. No entanto, a SENSIT normal é mais completa do que esta. Custa um bocado mais cara, custa 60€. Portanto, não se esqueçam de vocês usarem o meu código LUISPINTO na Prozis para terem 10% de desconto. Mas ela, a SENSIT normal, que eu vou tentar trazer cá ao canal, é muito parecida com esta. Mostra é mais coisas. Mostra, por exemplo, o vosso índice de massa muscular, qual é a quantidade de músculo que vocês têm, quanto de músculo é que têm perto do esqueleto, que é bastante importante saber, e ainda mais outras coisas. Eu prometo que vou tentar trazer cá esta balança para dar uma explicação mais completa. Agora, para esta, as medidas foram bastante interessantes. Eu experimentei esta balança e outra para ver se existia coerência. E realmente existiu, tanto nesta como na outra. Eu tenho uma balança mais ou menos dentro dos valores desta e também a fazer mais ou menos as mesmas coisas, um bocadinho mais antiga, mas eu não queria perceber qual delas é que estava certo ou errada. Eu queria perceber qual era a coerência e as duas bastante coerentes. A diferença é que a outra não tinha aplicação. E, portanto, eu com esta conseguia perceber tudo. E isso é muito fixe. Malta, não há muito mais que eu consiga explicar sobre esta balança. A verdade é essa. A cena é que eu queria uma balança que fosse consistente, que fosse coerente, que fizesse boas medições, mas principalmente que eu conseguisse depois ter numa aplicação a junção dos meus dados de exercício físico com os meus dados de peso e de hidratação, que é muito importante. E juntar as duas coisas e perceber quais são os padrões. Isto é muito fixe. Eu aconselho, sinceramente, uma balança destas a qualquer pessoa que queira ter mais ou menos uma noção de como é que está a sua hidratação, a sua taxa de gordura. Eu acho que isto faz sentido. Acho que não devemos só olhar para o peso, devemos olhar para tudo o que está aqui. Músculo, água, gordura, por aí fora. O vosso próprio metabolismo é importante saber. Uma vez mais, estas medições não são totalmente fico-dignas quando comparado com uma máquina que vocês vão em um centro de alto rendimento. Máquina custa 2.000€ e vocês têm eletricidade a entrar em si por toda a parte do vosso corpo para ele perceber os vossos braços, o vosso peito, o ombro. Aqui não. Aqui ele vai olhar muito mais para a parte inferior do vosso corpo, mas o que interessa é a coerência para perceberem a vossa evolução. De resto, ela é bastante fácil de usar. Vocês chegam à Prozies Go, dizem que querem adicionar uma balança, vocês adicionam a balança e depois, a partir daí, todos os dias, vocês vão à aplicação, dizem que querem uma nova medição de peso nesta balança, ele imediatamente começa a procurar a balança com o Bluetooth, vocês metem-se aqui em cima e já está. A única cena é que vocês precisam de ter a localização ligada e isso é que muitas pessoas, de certeza, provavelmente não perceberam isso. Ou porque os telemóveis não explicaram bem, ou, pá, se vocês não tiverem a localização ligada, ele não apanha a balança, a balança não apanha a aplicação, por aí fora, não vai funcionar bem. Vocês não vão conseguir, não tem nada a ver com ser Android ou o que for. Tem a ver com, sem a localização ligada, ele fica só de tipo à procura. Não dá, portanto. A cena é Bluetooth, localização ligada, pese aqui em cima, dizer à aplicação que se vão medir, perfeito, está feito. Se vocês não quiserem usar a aplicação para nada, usam a balança normalmente, aparece aqui tipo o valor, chega perfeitamente, está na boa, sabe. Malta, não há muito mais que eu possa falar sobre esta balança. Eu desde que comecei a minha parceria com a Prozis, tentei trazer sempre algum bocadinho de gaming ou do dia-a-dia, mas também coisas que sejam minimamente dentro da saúde. Eu trouxe aquele estimulador, eletroestimulador muscular, tipo aos abdominais e para o resto do corpo. Eu já trouxe aqui o smartwatch porque acho que é bastante importante para o exercício e agora trouxe esta balança. Eu acho que uma balança destas é boa para qualquer pessoa, porque às vezes não é só uma questão de peso, é uma questão também de hidratação, é uma questão de porcentagem de gordura e isto dá-nos uma ideia muito melhor, muito mais aproximada ou correta daquilo que nós realmente somos em termos de corpo. Portanto, malta, totalmente aconselhada, eu vou tentar trazer a SENSIT normal nos próximos tempos para mostrar a diferença. A SENSIT normal já é mais para a malta que faz realmente exercício e que olha muito para a parte muscular, tanto do músculo todo como o músculo está à volta do osso. Portanto, são pessoas mais para exercício físico. Eu vou tentar trazer esta nos próximos tempos, mas para já fica aqui esta recomendação. São 36€, vocês vejam descontos. Procurem, não se esqueçam de usar o meu código, não se esqueçam também de ver os giveaways que neste momento há no canal. São vários e são bons. Malta, obrigado a todos que estão aí todos os dias sempre a apoiar o canal. Obrigado a ajudar o canal a crescer. Isto em vocês não era possível. Malta, brigadão. Grande abraço. Até à próxima. E aí E aí E aí